Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKiss Channel e este é mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Se você reparou no título do vídeo e também da aula da última sexta, o projeto do circuito inversor que havíamos previsto para duas aulas, eu aumentei, eu coloquei mais uma aula que vamos explorar semana que vem, porque muita gente trouxe dúvidas bem interessantes e observamos que a galera se interessa bastante pelo assunto circuitos e inversores, então para conseguir esclarecer muitas dessas dúvidas e também conseguir detalhar ainda mais esse projeto para que você também tenha condições de projetar o seu circuito, decidi fazer em três aulas. Então, de certa forma, teremos aí um mini curso para projetos de inversores no canal que realmente esse projeto muita gente pediu já há muito tempo aqui para nós. Inversor senoidal, senoide pura, hein? Vamos conferir o projeto. E esta videoaula é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroid.com.br e solicite o seu orçamento. Precisa de um transformador toroidal para um circuito inversor? Entre em contato com a Toroide que a Toroide vai te fornecer o melhor transformador possível. Então, vai projetar o inversor, não pense em outra coisa, pense em um transformador toroidal. Acesse agora mesmo toroid.com.br e faça já a sua cotação. Já deixa aquele like para nos ajudar e vamos para a aula. Let's get started! Visto que dividimos o projeto do inversor em três partes, teremos o seguinte. Na aula 1, que já vimos, é a introdução, os conceitos teóricos de inversor e tudo mais, o projeto do filtro e o dryer. Isso aí já vimos na aula 1. Na aula 2, que é a aula de hoje, vamos ver o amplificador para adequar o sinal a ser aplicado no transformador e o oscilador de 60 Hz. Lembrem que eu fiquei de projetar com vocês hoje, vamos ver como vai funcionar o oscilador de 60 Hz para gerar o sinal TTL de 60 Hz a ser convertido para uma senoide. Isso já mostramos nessa etapa aqui, na etapa de filtro, como converter a onda quadrada em onda senoidal. E na aula 3, que será na semana que vem, vamos ver outros detalhes sobre a alimentação do inversor, diversas alternativas para você alimentar o seu inversor. Acredito que seja muito válido isso, que aí você tem mais possibilidades para projetos de inversores. E o dimensionamento do transformador. Bem interessante isso. Alguns detalhes para você encomendar o seu transformador. Projetou um inversor com determinadas características, aí você vai mandar um e-mail para a Toróide do Brasil solicitando um transformador. E aí vamos dar algumas dicas sobre isso e fazer o teste definitivo. Na aula 3 vamos testar cargas no nosso inversor. E hoje na aula 2 vamos apenas verificar a senoide de saída para ver se temos uma amplitude próxima de 110 ou 220 volts. Vamos lá então. O primeiro ponto que muita gente perguntou na aula passada é a questão de aumentar a potência do inversor. Como eu mencionei, você pode projetar da forma que você quiser, baseando-se nos conhecimentos que passamos para vocês. A potência vai depender da sua bateria. A bateria que você vai utilizar depende, se for 12 volts por 10 amperes, por exemplo, a potência máxima será 120 watts. E aí, além disso, você vai projetar o driver. O circuito driver também determina a potência do inversor. O driver que sugerimos, que é o amplificador classe AB com os Darlingtons e push-pull, ele tem condições de fornecer 500 watts. Portanto, se você quer um inversor de 500 watts, a bateria terá que ser dimensionada para isso. Uma alternativa interessante é colocar outra bateria de 12 volts, 10 amperes em paralelo. Com isso você tem aqui 12 volts. E aí serão 20 amperes, ou seja, você dobra a potência também, que é 12 vezes 20, fica 240 watts e pode colocar mais baterias em paralelo. É uma alternativa. E o driver, se você quer aumentar a potência, você pode utilizar os transistores Darlington mais potentes ou ligar os transistores em paralelo. Então, vamos pegar o exemplo aqui do Darlington. O chip 122 que utilizamos, você vai pegar um segundo chip 122. E aí, como ligar em paralelo o transistor? Você liga emissor com emissor, coletor com emissor com emissor e a base com a base. O mesmo vale para o chip 127, que é o PNP. Colocando mais um transistor em paralelo, teoricamente você dobra a potência que ele pode fornecer. Óbvio que é tudo teórico, certo? Considerando 100% de eficiência. Você sabe que o circuito real vai ter diversas perdas. Então, a potência que você projetou, teoricamente, na prática você vai conseguir abaixo disso. Então, tem que estar bem claro. E aí, temos também que considerar a potência do enrolamento do transformador. E detalhes sobre o transformador veremos na aula da semana que vem. Semana passada, terminamos o nosso circuito com esta senoide aqui, na saída do driver. Estão lembrados? 2,5 e aqui, menos 2,5. O nosso offset em zero. Ok? Hoje precisamos fazer esta senoide virar esta senoide aqui, pois o secundário do transformador terá 8 volts. Então, ficou horrível a minha senoide aqui. Mas não reparem que não está em escala, certo? Não está em escala aqui, mas acredito que dê para compreender. Então, aqui temos os 8 volts de amplitude, e aqui os menos 8 volts de amplitude. E o nosso offset em zero. Para isso, podemos projetar um circuito amplificador de tensão, que será aplicado no mesmo driver com os transistores da Armin. O circuito que vamos fazer é o circuito, novamente, utilizando o amplificador operacional na configuração não inversora, que é esse circuito simples aqui, onde o ganho é dado por resistência de realimentação sobre R1 mais 1. E aqui é a nossa entrada de in. E aqui é a nossa saída de alta. Entretanto, temos que considerar o seguinte. Aqui é a alimentação positiva e aqui é a alimentação negativa. Temos um circuito de tensão de mais ou menos 6 volts. E precisamos obter aqui na saída uma amplitude de 8 volts. Isso não vai funcionar para este circuito aqui, pois sabemos a teoria dos amplificadores operacionais, que o mesmo não consegue excursionar uma tensão superior em sua saída, superior à fonte que o está alimentando. Por esse motivo, teremos que aumentar a tensão aqui e aqui. Portanto, o ideal para este projeto é alimentar com mais ou menos 12 volts. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou propor a você que utilize uma bateria de 24 volts. Aqui, no teste prático, eu vou aplicar 24 volts da fonte de bancada exatamente no mesmo ponto em que eu apliquei na semana passada os 12 volts, obtendo assim a tensão de mais 12 e menos 12 com aquela sacadinha do amplificador operacional, o 741. Você pode alimentar de outras formas para obter o mais 12 e menos 12. Semana que vem eu vou trazer três formas de você conseguir essa tensão aqui, de mais e menos 12, que é a que precisamos para este projeto. Então, não se preocupem muito com isso hoje. Só estou demonstrando para você que eu preciso alimentar com 24 para ter mais e menos 12 e conseguir excursionar mais e menos 8 volts de amplitude. Vamos dar um pulinho agora no computador, verificar um pouco estes diagramas esquemáticos, algumas simulações rápidas, o oscilador de 60 Hz que eu projetei para você utilizar em seus projetos e depois vamos para a bancada. Estamos aqui no Proteus e aqui está o projeto do amplificador não inversor. Vou utilizar o LF356N, que é o amplificador operacional com JFETS. O mesmo que a gente utilizou no filtro. Eu projetei seguindo a equação de ganho, então RF e R1. Eu arbitrei um valor para o R1 de 10K e o RF terá que ter aproximadamente 21 kOhms. E isso comprova aqui a simulação. Eu estou entrando com 2.5, que é a nossa amplitude de entrada. E na saída aqui em vermelho eu tenho os 8 volts, quase 7.7. Então veja que temos que ajustar este RF. Qual a melhor forma de fazer isso? Utilizando um Trimput. Vou representar este Trimput como um potenciômetro aqui, no Proteus. Você vai fazer esta ligação aqui. Então pegue um Trimput, pode ser de um 100K. Multivoltas. Que aí você consegue ajustar bem fácil a sua saída. Você pode ligar assim. E o terminal central Vem aqui. E aí eu vou colocar aqui. Ajustar para aproximadamente 21 kOhms. Você vai conectar isso no circuito lá. E vai aplicar a senoide de 60 Hz, 2.5 volts de amplitude. Que isso nós já temos no circuito, a saída do filtro. A saída do filtro passa a banda. Com o osciloscópio você verifica na saída os 8 volts de amplitude. E aí você tem a senoide bem certinha. Se você não tem osciloscópio, não tem problema. Você pode ligar um voltímetro True RMS. Ou ainda se você não tem um voltímetro True RMS. Você pode pegar um ohmímetro. Ou seja, o próprio multímetro tem a opção de ler resistência. Conecte entre os terminais do Trimput multivoltas. E ajuste para chegar bem próximo de 21 kOhms. E aí você conecta no seu circuito. O que ainda precisa colocar aqui são os capacitores de desacoplamento entre os dois terminais de alimentação do operacional. Sem nano, 63 volts, poliéster. Sem nano, 63 volts, poliéster. Aqui vem o mais 12. E aqui vem o menos 12. O mais próximo possível dos terminais de alimentação do operacional. E aqui a referência do circuito. da mesma forma que fizemos no filtro, no filtro passabana. Então este é o amplificador de tensão. Temos esta senoide de 2.5. Vamos aplicar na entrada deste circuito. E na saída vamos ter os 8 volts de amplitude. E na entrada do filtro, você vai aplicar o oscilador de 60 Hz. E aqui está o oscilador de 60 Hz. Eu fiz com o PIC 12F675. Que aí eu consigo fazer uma onda quadrada de 50% de Dutch Cycle e 60 Hz certinho. Você que já tem um circuito inversor e utiliza, por exemplo, um 555 ou outro oscilador para gerar esses 60 Hz, você pode migrar para o PIC 12F675. E eu optei por cristal oscilador externo de 4 MHz, pois o cristal externo tem uma precisão maior do que o cristal interno. Ele também precisa de um capacitor de desacoplamento entre os pinos de alimentação, que são os pinos 1 e 8. E eu configurei o GP2 para ser a minha saída. No pino 5, que é o GP2, eu vou ter a minha onda quadrada de 60 Hz. Vamos ver daqui a pouquinho no osciloscópio real isso. Dando um play, o osciloscópio virtual do ISIS mostra aqui 8.3 ms e o período 16.6. E o nosso frequencímetro também aponta aqui 60 Hz de frequência. Se você observar 16,6 ms, 1 sobre isso vai dar a frequência, dá ali 60,2 Hz, que é praticamente os 60 Hz. E eu fiz esse código aqui do PIC em Assembly, porque em Assembly eu consigo fazer bit a bit, então eu tenho um controle bem preciso dos ciclos de máquina que estão rodando no processador. O projeto completo em Assembly está aqui, todo comentado, o código está ricamente comentado. Veja aqui no cabeçalho, está tudo bem caprichado aqui, para você todo o cálculo para garantir a frequência de 60 Hz está aqui. Então o período, que é um sobre a frequência que eu preciso, é de 16,6666 ms. O período sobre 2, que é o estouro que eu preciso, então veja que estou fazendo interrupção do timer zero, então quando há o overflow no timer zero, eu interrompo o processador, e aí eu vou inverter a minha saída, gerando assim a frequência. O período sobre 2 dá 0,8,3333 ms. Então eu projeto isso a partir desta equação aqui. Você que acompanha os nossos vídeos de PIC já sabe. 256 menos o conteúdo de timer zero, vezes o pre-scaler, vezes o ciclo de máquina. Adequando essa equação, isolando o timer zero, eu tenho o valor de 191 aproximadamente. Eu peguei o estouro, que é o 0,00833333 segundos, dividido por um pre-scaler de 128, que eu arbitrei, vezes um micro, que é o ciclo de máquina. Isso menos 256, menos isso, que dá aproximadamente 191. Ou seja, eu tenho que configurar o pre-scaler para 128, inicializar o timer zero em 191 decimal. E o ciclo de máquina, pois eu estou utilizando 4 MHz, é um micro segundo, e o período é esse aqui. E aí, explicação do código. Você que acompanha a nossa aula dos domingos, não terá dificuldades, exceto pela configuração do timer zero, que eu ainda vou explicar detalhadamente lá no curso. Mas de qualquer forma, está tudo bem comentado aqui. Cada linha, veja que cada linha do código está comentada. Basicamente, na interrupção, eu testo a flag de interrupção, se houve overflow do timer zero. Se houve, eu limpo ela. Eu recarrego o conteúdo de timer zero com 191 decimal, e eu inverto a minha saída, que é o GP2. E aqui no início, eu configuro os registradores todos para isso. E o loop infinito não tem nada. Então, eu tenho um processador rodando apenas com interrupção, que é excelente. Cristal oscilador externo, e tudo rodando bit a bit, eu sei exatamente o que eu estou processando, por isso eu optei pelo assembly, e por isso que o projeto ficou assim bacana, certinho, na frequência que precisamos. Se você debugar isso aqui, no MPLAB SIM, e vamos visualizar aqui o stopwatch, a frequência está em 4 MHz, você pode, vindo em settings, configurar isso, então coloque aqui 4 MHz, então, cada avanço aqui é 1 microsegundo. Vamos até o loop infinito, cheguei aqui, go to dollar, ele fica na mesma linha, mesmo endereço na memória de programa, zerando, e colocando um breakpoint, na inversão da minha saída, e dando um play, eu obtenho aí o período, melhor dizendo, o tempo que ele leva para inverter a saída. O tempo que ele leva para inverter a saída, é a metade do período, pois ele vai inverter, depois ele vai inverter de novo, então, primeiro zero, depois um, então temos o período da onda quadrada, eletrônica digital básica. Veja que temos 8,33 milissegundos, e aí a frequência 8,334, vamos colocar, mili, vezes 2, é o meu período, 1 sobre isso, a frequência 59,995 Hz, então, praticamente 60 Hz, um erro percentual baixíssimo. Podemos até calcular o erro percentual, 59,995, menos 60, inverto o sinal, dividido por 60, vezes 100, o nosso erro percentual está em 0,008%, então, praticamente irrelevante. Vamos verificar agora, o funcionamento prático, e também medir a saída do nosso circuito inversor. Venha comigo! Estamos aqui na bancada, e veja que o circuito já está ganhando vida. O circuito que havíamos demonstrado na semana passada está aqui, o 7,4,1, que proporciona a fonte simétrica, e lembrando que eu estou entrando agora com 24 volts da fonte de bancada, para obter mais e menos 12. Mais e menos 12 que alimenta o filtro, com o LF356N, e agora o nosso circuito amplificador de tensão com outro LF356N. E aqui está o circuito com o PIC 12F675, o nosso oscilador de 60 Hz. Estou utilizando a fonte de 12 volts, mais 12 volts para um 7805, e eu tenho 5 volts para o PIC. Na saída dele, que configuramos o pino 5, temos o nosso osciloscópio ligado para verificar a oscilação. Vamos ver aqui no osciloscópio. E aí temos uma belíssima forma de onda de 60 Hz. Vejam que bacana! A forma de onda quadrada TTL, o DUTYCYCLE de 50%, estamos medindo aí uma frequência de 60,01 Hz, então um erro percentual aceitável, com amplitude aí de 5 volts. Beleza! Então veja que o nosso código em assemble, você pode aproveitar para o seu projeto aí de circuitos inversores em geral, e isto que temos um oscilador de 60 Hz bem bacana para você utilizar. E agora vamos modificar aqui o ponto de análise, eu vou tirar o canal 1 e vamos ligar na saída do amplificador de tensão. Vamos ver o que está entrando no circuito drive. Conectando aqui, aí temos a nossa senoide, aquela onda TTL passou pelo filtro, filtro passa a banda, virou uma senoide, ainda temos a frequência de 60 Hz, aqui, e a nossa amplitude, 8,2 volts. Show de bola! Observe que eu coloquei um trimplot multivoltas, aqui, e ajustei ele para obter uma amplitude bem próxima de 8 volts. Vamos agora verificar a saída do circuito driver. E você pode observar aí a senoide, a mesma senoide, só que sai do driver com maior potência, pois esse é o objetivo do amplificador classe AB com transistores da árvore. 8,2 volts e 60 Hz. Show! O próximo passo é verificar o nosso transformador. Temos aqui os pontos 0, 110 e 220. Vamos medir, então, a saída e ver se está próximo do previsto. Eu vou colocar aqui a ponteira para atenuar em 10 vezes. No osciloscópio, vamos modificar essa característica no canal 1 também. Configurar aqui, 10 vezes. Ok! Vamos ajustar a amplitude para 100 volts por divisão. E aí vamos fazer a conexão aqui primeiro no 110. Agora, tomando cuidado, pois temos uma tensão considerável, pode ocasionar choques. Conectado, temos uma senoide bacana aí na saída. Vamos clicar aqui em measure. E veja que temos aí 116 volts de amplitude e 60 Hz. Show de bola! Isso prova que está funcionando a elevação de tensão. Agora, vamos ver o 220. Trocar aqui, vamos medir do 0 a 220. E, novamente, uma belíssima senoide purinha aí para você ver. E está marcando aí 200 volts de amplitude. Está legal, está bacana. Já conseguimos alimentar muita coisa com isso. E os 60 Hz se mantêm. Acredito que esse teste prático esteja coerente. Veja que o circuito sem carga está consumindo aí uma corrente de 40, 50 mA. Sem carga, certo, pessoal? Isso é o consumo dos componentes, basicamente, que utilizamos aí para o circuito de controle. E, como eu mencionei, vamos dividir aí em três aulas. Acredito que seja bem interessante. Acabou se tornando aí um mini curso de projeto de circuitos inversores. Semana que vem, veremos o dimensionamento do transformador. Algumas dicas para você nesse quesito. E também o teste alimentando cargas com o nosso circuito inversor. E também a determinação da potência deste circuito aqui. Mas lembrando que você pode projetar para as mais diversas potências. Essa foi mais uma videoaula de engenharia eletrônica. Clique em gostei e deixe seu like aí para nos ajudar. Isso nos ajuda pra caramba. Vá na Toróide e solicite o orçamento do seu transformador. E se é novo aqui, clique em se inscrever. Botão aqui embaixo em inscrever-se. Clique nele e marque a caixa para receber atualizações. Porque aqui no canal tem vídeo todo dia, sem falta. Cursos, projetos, tutoriais, bastante conhecimento para você. Isso aqui é engenharia, uso intencional da ciência. Obrigado por assistir, como sempre. Qualquer dúvida, deixe aquele Save Our Souls aqui embaixo. Que vamos responder o mais breve possível. Também podemos trazer alguns esclarecimentos na aula da semana que vem. Certo? Obrigado por assistir. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e até a próxima.